E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, como você pode reduzir dores, prevenir contra doenças, se você já tem, reverter, curar ou melhorar de forma significativa, enfim, de qualquer forma você melhorar sua qualidade de vida pra poder aproveitar da melhor maneira possível, beleza? Nesse vídeo eu estarei comentando sobre dores articulares, que é um problema muito comum e enfim, que geralmente era só na velhice, mas cada vez mais esse tempo pra chegada aí de dores articulares em geral está diminuindo cada vez mais, pessoas aí com 30, 40 anos já sofrendo com esse problema e que infelizmente a sociedade está abraçando como algo comum, mas não, não é algo normal. É algo que, querendo ou não, qualquer dor, independente de qual local seja, do que quer que seja, ela é uma sinalizadora amiga do nosso corpo, ela está sinalizando que algo não está certo e que você tem que fazer algo. E obviamente tem os fatores mecânicos aí, de movimentos do dia a dia, como você carrega peso e vários outros fatores, né? Mas também tem os fatores nutricionais, porque de acordo com alguns nutrientes, quanto mais deficiente você for deles, maior inflamação você vai ter no seu organismo e quanto mais inflamação, principalmente em locais específicos, vai sinalizar dor pro seu organismo. Enfim, e aí tem vários problemas, né? Tem artrite, tem artrose, entre outros problemas de saúde, que esses cachorros estão enchendo o saco, hein? Se começa a gravar o vídeo, os carros começam a latir, mano, não é foda. Mas enfim, e aí tem vários nutrientes que eles agem de forma direta nessa questão da modulação da dor, de regular a dor, de amenizar a dor, ou talvez até de aplacar a dor, justamente pelos efeitos analgésicos, anti-inflamatórios, antioxidantes de cada um desses nutrientes e de vários outros benefícios, como modulação da inflamação, né? Reduzir a inflamação crônica e enfim, tantos outros quesitos. Mas enfim, nesse vídeo eu estarei comentando aqui sobre quatro nutrientes que são fundamentais pra esse quesito. Tem vários outros, né? Mas eu estarei comentando aí sobre provavelmente os quatro mais principais. Começando pela vitamina D. A vitamina D é um nutriente fundamental e essencial pro nosso dia a dia. Já citei aqui em alguns vídeos sobre ela. Ela age em 10% do nosso genoma, em 10% do nosso DNA. Ou seja, mais de 2 mil genes são influenciados diretamente por ela. Ou seja, olha a quantidade de genes da parte da sua genética que é influenciada diretamente pelos níveis mais altos ou mais baixos da vitamina D. Pela suficiência ou pela deficiência da vitamina D. Então quanto mais deficiente de vitamina D você for, mais risco você tem não só de dores articulares, mas de vários outros problemas. Inclusive tem relatos já, tem um caso muito interessante. Não me lembro do país que aconteceu, mas de um estudo que eles fizeram. E aí tinha uma mulher que reclamava de dor crônica nas costas. Morria de dor todos os dias nas costas. Como se tivesse tonelada em cima dela. E enfim, foram medir a vitamina D, ela tinha um pasme, um nível de 5 nanogramas por ml. Que é uma deficiência gravíssima da gravíssima. Apesar dos valores de referência considerarem aí deficiência abaixo de 20, 20, 30, 40 ainda é deficiente pelos principais pesquisadores e especialistas. E que os principais estudos já tem mostrado. Os níveis ideais é por volta de 80, 90. Então olha a diferença de uma pessoa de ter um nível de 80, 90 para uma pessoa ter um nível lá embaixo. 5, quase zero. Então olha essa diferença. E a partir do momento que ela passou a suplementar, que ela passou a fazer a reposição aí da vitamina D dentro desse estudo, dentro desse acompanhamento. Ela levou o nível dela, eu não me lembro, foi para 20 e pouco ou 30 e pouco. Que ainda é, talvez, normal pelos valores de referência. Mas você não deve buscar ser o normal no mundo de doentes. Até porque a maioria das pessoas quando vão fazer exames é doente. E já está com uma doença prévia. Você tem que buscar os níveis ideais. Que no caso da vitamina D é acima dos 80. Mas mesmo nos níveis aí mínimos aceitáveis, ela já tirou totalmente a dor dela. Então olha quanto mais recurso você tem para o seu corpo. Quanto mais recurso você tem para o seu corpo. Quanto mais matéria-prima você entrega para ele. Mais condições ele tem de usar os seus mecanismos naturais de cura, de aplacar dor, de células anti-inflamatórias e tantos outros benefícios. Então enfim, a vitamina D é fundamental para esse quesito, por regular a dor. Também ela age como uma moduladora da inflamação. Ela reduz a inflamação crônica do nosso organismo, os marcadores inflamatórios. O que também por esse mecanismo de ação é outro mecanismo pelo qual pode ter redução da dor no nosso dia a dia. Outro quesito também é que ela é modulo o nosso sistema imune. Acontece que muitos casos de dores pode ser pela exacerbação das ações do sistema imunológico. Ou seja, aquelas doenças auto-imunes como artrite reumatóide, fibromialgia, entre outras. Então, ao você levar os níveis de vitamina D, que são uma das principais para evitar doenças auto-imunes ou para melhorar doenças auto-imunes. Tanto é que tem o protocolo Coimbra, que cura, reverte problemas gravíssimos de doenças auto-imunes. Você vai realmente reduzir a dor também por esse mecanismo de ação. Entre vários outros que se fosse ficar citando aqui, o vídeo daria longo demais. E aí, outro nutriente essencial é a vitamina K2. A vitamina K2 é uma vitamina K que foi descoberta há pouco tempo. Na verdade, descoberta já há décadas, só que ela não era conhecida como vitamina K2. E acontece que ela é fundamental para a saúde óssea e articular do nosso organismo. Isso porque tem muitas pessoas que suplementam cálcio isoladamente, sozinho. E, na verdade, suplementar cálcio sozinho pode ser até mais problemático do que não suplementar. Porque o cálcio é como se ele fosse um nutriente bobo. Ele não sabe para onde ele tem que ir. E aí ele se acumula nos tecidos moles, que são o coração, os cérebros, as artérias. Ao invés de se acumular nos tecidos duros, que são os ossos, os dentes, os ligamentos e assim por diante. E acontece que a vitamina K2 age como um GPS do cálcio. Ou seja, ela vai ser o guia do cálcio para levar ele para os locais certos. Então, quando você tem os níveis ideais de vitamina K2, é como se cada molécula desse nutriente pegasse o cálcio pela mão e levasse para o osso. E aí a vitamina D e o magnésio, que eu estarei comentando daqui a pouco, vai fazer o serviço de fixar o cálcio no osso e, enfim, das outras reações ósseas em geral. Então, a vitamina K2 é fundamental para esse quesito, tanto é que ela tem aí uma prevenção, um combate a doenças cardiovasculares, como a calcificação da aorta em mais de 50% de prevenção devido a esse fator. Ela descalcifica as artérias porque ela é o GPS do cálcio. Enfim, a vitamina K2 também ativa várias moléculas produzidas pelo nosso organismo, especialmente duas, que são fundamentais para a matriz óssea e articular do nosso corpo. Então, por isso, pelo mecanismo já citado, também pelo seu mecanismo anti-inflamatório, antioxidante, ela consegue aí reduzir as dores articulares, as dores musculares em geral, enfim, te dando mais qualidade de vida também. E aí, outro nutriente, como já dito superficialmente, é o magnésio. O magnésio, ele é considerado o mineral mestre da vida, de tão fundamental que ele é. Ele é o mineral mais essencial aí, junto com zinco, com cálcio, entre outros. Enfim, ele age em mais de 350, mais de 400 reações bioquímicas e fisiológicas no nosso corpo diariamente. Isso que ele age diretamente, fora o que ele age indiretamente. Então, imagina o quanto ele não age, obviamente, ele tem os seus benefícios articulares e ósseos. Já o citado, que ele ajuda a fixar o cálcio no osso, então melhorando a densidade óssea, a matriz óssea, prevenindo aí contra doenças articulares e ósseas de forma geral. Mas ele também tem ação analgésica, tem ação anti-inflamatória, tem ação antioxidante, tem ação de reduzir os marcadores inflamatórios. Então, são tantos quesitos que ele vai agir para reduzir a dor, que, assim, ficaria impossível de citar cada um aqui individualmente. Mas, enfim, fato é que as pessoas que suplementam magnésio, após algumas semanas, elas sentem melhoras significativas na redução das dores articulares e musculares também. Fato é, se você tem dor, suplemente aí, claro, cada nutriente desse tem a sua dose ideal. Não suplemente só a dose de multivitamínico, que é uma dose aí, em muitos casos, até ineficiente, em muitos casos, que não vai surtir efeito algum, por ser uma dose tão baixa. Então, suplemente aí nas doses ideais de cada um, os quais eu já citei em outros vídeos, estarei citando em vídeos futuros também. E, realmente, você vai ter os benefícios em poucas semanas já, benefícios perceptíveis. E aí, outro nutriente essencial para esse quesito é o colágeno tipo 2, provavelmente mais conhecido, mais famoso para a saúde articular, para a saúde dos ossos, porque, com o tempo, o colágeno que o nosso corpo próprio produz, através da alimentação, dos nutrientes em geral, ele vai caindo cada vez mais nessa produção. E, pelo contrário, a quantidade que nós necessitamos vai aumentando, né, devido aos esforços, aos estímulos do dia a dia. E acontece que essa quantidade vai diminuindo cada vez mais, e as articulações, os ligamentos, vai ficando deficiente desse nutriente fundamental. Ele não serve só para revestir aí os buracos dos ossos, digamos assim, para não deixar o osso poroso, como é conhecido na osteoporose. Enfim, e aí evitar doenças articulares, doenças musculares também, ele também contribui aí como ação anti-inflamatória, analgésica também, ele também tem ação antioxidante, enfim, ele tem uma cascata de reações benéficas, de benefícios para o nosso organismo, de reduzir a inflamação também. Um dos mecanismos de ação dele é porque a molécula de colágeno tipo 2, quando chega lá na ligação do joelho, na articulação do braço, do cotovelo, o que quer que seja, essa molécula sinaliza para o corpo parar de degradar o colágeno que já tem lá, parar de degradar as moléculas, parar de causar inflamação. Ou seja, por esse mecanismo de ação, ele também tem ação de reduzir as dores em geral. Então, enfim, basicamente esse foi um conjunto aí de informações sobre esses 4 nutrientes essenciais para que você que tem dor articular, que você que tem dor muscular, ou até mesmo que você quer prevenir esse problema que é muito comum cada vez mais que passa e cada vez mais novo nas pessoas, né? E também, claro, melhorar sua qualidade de vida como um todo, só você suplementar aí nas doses ideais de cada um e, enfim, realmente você vai sentir as diferenças e as melhoras perceptíveis já nas primeiras semanas, beleza? Mas basicamente é isso, se você gostou, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber os próximos vídeos, comente o que você gostou, o que você não gostou, o que eu posso estar melhorando também para melhorar o conteúdo aqui do canal e poder ajudar cada vez mais você na sua saúde. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares, sucesso na saúde e de excelência para todos nós, até o próximo vídeo. Falou, até mais! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!